Proita que você tá apoiadão, se quiser comprar uma dessa daqui tem jeito, Marcelão? Claro, BROS 150, CB300, FAN 150, o que você vier eu tenho melhor condição e outra. Pronto, entrega, corre pra cá que você vai sair de moto. Pronto, entrega, comprou, levou, tá se ferrando aí, andando de busão, metrô, você sabe que a vida é tão difícil, né? Aí você olha e fala, eu mereço, trabalho tanto, vem aqui que eles negociam concentrada. Exatamente, vai ter o plano que cabe no seu orçamento, você vai pagar a prestação e não vai ficar apertadão com isso aí não, vem que você vai ter liberdade de andar de moto pra lá e pra cá, tranquilo. Você que já tem sua moto, aceita também aqui como parte de pagamento, dá pra negociar isso daí, né? Traz pra cá, a gente vai avaliar, a gente vai fazer negócio com você com certeza. Melhor parte de tudo, chegando na loja, aí você negociou, viu as condições, vai pensar, fica tranquilo, que além de você pensar em fazer um excelente negócio, você ainda participa da promoção HondaVem que tem, olha, olha a chance de você ganhar sua moto, é só você vir na concessionária, visitar a gente, conhecer a Everest, você vai levar um cupom e vai concorrer a cinco motos toda semana. E eu já peguei o meu cupom. No final, um super prêmio pra vocês, vai perder essa chance de vir conhecer a Everest e às vezes ganhar uma moto da Honda. Gente, com essa visita, e o Marcelão é gerente, senta aqui e negocia com ele, fala com os vendedores, faxamos gerente na mesa. Anota o endereço, Avenida Guarulhos, número? Avenida Guarulhos, 2067, o telefone é 2414-3500. Eu tô próximo ao Shopping Nacional de Guarulhos, HondaVem que tem, vem ganhar sua moto. Vem. Vem. Vem.